Música Bom dia moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas Você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos Saindo aqui do... Da capital da corrupção Estou falando bom dia, mas ainda nem acordei direito, eu acho É moçada Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, né? Aí quem dorme até mais tarde Não sou O povo aqui está tudo encasacado A 19 graus Levantei ali e fui tomar um banho Levantei ali e fui tomar um banho e... O povo estava tudo em blusa A diferença de um lugar para o outro, né? Lá no sul, 19 graus para nós, é até boa Agora O pessoal estava contando que lá para baixo está frio Muita de gente mandando mensagem para mim, Vanessa, fica aí para cima que aqui para baixo está muito frio Só observando, né? Tá bem que eu escapei, mas na minha cidade está chovendo e frio É moçada o seguinte, eu até ia gravar duas câmeras recebido, os próximos já vai ter Mas é porque foi o seguinte, eu... Como eu fiquei ali três dias parada, o caminhão dá uma abaixada na carga da bateria E aí eu não consegui carregar as outras coisas Aí, tipo, tinha uma salinha lá do motorista que tinha tomado e tal Mas lá, tipo, fica muito motorista lá, né? Só homem, tipo, tem mulher lá, só homem E aí eu peguei e fui lá umas horas só para esquentar uma água Puxa, marrão, só e raçaí Porque... É... Ah, homem queria as conversas deles, né? Tem os assuntos deles e daí a gente mulher também, ó... É ruim, né? Cada um se senta bem do jeito, né? Cada um tem uma opinião Eu sempre fui dessa pra ficar no meu cantinho, na linha, pra não... Não dar lado, né? Pra ouvir mais errado Então... Aí não carreguei, moçada Mas agora já o caminhão tá funcionando, tô andando, né? Aí eu voltei ali pra carregar tanto a GoPro quanto o S22 ali, o Samsung Pra nós poder estar filmando os dois anos Outra coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte Essa viagem, essa viajada ali é novidade pra mim, entendeu? É novidade pra mim isso aqui Eu nunca vim pra cá Eu nunca fui É... Onde eu vou, entendeu? Então... Então... Então a mesma reação de quem tá vendo esse vídeo Que nunca assistiu, nunca viu o caminho, vai ser a minha Porque vai ser um pouco novidade Eu estou literalmente exercendo a frase que eu respondi com o seu Flávio Quando ele me deu a oportunidade lá na Costa Teixeira, né? Nada que um GPS não me leve e a boca não pergunte Exatamente isso Que eu tô pela GPS E a minha amiga já que me deu umas instruções Me contou o que que é Onde é que vai, como que é Onde o posto que para e tudo mais, entendeu? Vai tomar retona, né? Dá um saudade andar aqui já Nossa... Nossa, nós viemos pra solir nessa aqui Ela é a família da Roça pra mim Aí eu subi pra Bahia, né? Tem que acompanhar aqui também por sábado Enquanto eu subia, né? Subi e descia, sabe? Só entrar aqui pra Bahia E aqui ainda são sete horas da manhã O projeto maior já ficou lá pra trás E... Tá sem movimento, moça Vocês tem que ver isso aqui Daqui a uma hora, né? Não Quantas vezes é puxar fila aqui? Meu Deus E aí Ter uma geladeira no caminhão É o que facilita a vida do motorista na estrada, meu filho E isso Quem tá te falando É quem entende E você pode ter a sua Por 60 centavos A ação da geladeira que tá rolando A geladeira Elber 41 litros E detalhe Não é essa de fora, não É pra dentro da cabine Ou seja Você pode usar dentro da cabine Você pode pôr lá Na tua casa No teu churrasco Na tua área Onde você quiser, meu filho Você leva pra onde você quiser Por 60 centavos O número Ou 30 reais Sem números Isso mesmo, metade do preço Só você clicar no link Só você clicar no link Esse é o motor do Estrela Tá em nona Tá em nona Mil e novecentos de giro Segura? Ah, falando nisso Eu vou mostrar pra vocês Um vídeo da Mec Vou fazer um vídeo só Falando só sobre a Mec Essa subida minha É É Essa subida minha Que azaranha Essa subida minha eu fiz 2 e 4 Vai, 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 vai Segura, menina Segura Que eles Já Tava falando essa subida minha Eu fiz 2 e 4 Agora eu gerei de novo O ponteiro Eu gerei ele de volta ali O ponteiro Muito estranho ali, né? Olha que chique Eu gerei pra nós poder Tirar uma base agora Da média daqui Até onde eu vou lá na frente Quantos quilômetros dá Só que a média, pessoal A média é muito relativa Que é o seguinte A média depende muito Da onde você tá andando O chão que você tá rodando Se é pesado Se é leve Se não é Se é meio termo O que que é, entendeu? Depende muito de como, né? Você também A gente tá trabalhando com Junto com o fameão Então Não tem como Tipo É Se basear Né? Tipo Vamos dizer Vamos supor Eu Agora Vocês vão ver essa viagem Essa viagem Eu tô indo pra Essa viagem Eu tô indo pra Um pacantinho, né? Aí diz que Falaram pra mim Que depois que pega Nem uma reta só Não tem Não tem nada De estrada pesada Nem nada Então essa viagem A média já vai dar A diferença Da viagem da subida Será Será, Vanessa? Sabe por que que eu tô falando Será? É o seguinte Pra subir Eu subi com 24 toneladas Né? A estrada é pesada Mas Agora Eu tô indo na estrada leve Mas eu tô com 36 toneladas Então É Eu tô no leve Mas eu tô com mais peso Eu tava no pesado Eu tava com menos peso Entendeu? Então Por isso que eu falo Que É uma coisa que Depende muito De muitos fatores, né? Mas eu vou Mostrar pra vocês Ó A estrela não apanha Ó Tá vendo? Ele vai trocar de março Sozinho, ó Ele não deixa Ele não deixa O caminhão apanhar Pra trocar de março Ó, menino A mamãe tá A mamãe tá A mamãe tá E agora pra que lado que vai? Em 200 metros Continue em frente Para permanecer na BR-450 Ah, muito obrigada Vai passar Sobradinha Panaltina Formosa A mamãe tá 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 A mamãe tá